A polícia militar retirou hoje os estudantes que tinham invadido o prédio da reitoria da Universidade de São Paulo há uma semana. 72 foram presos. Os nossos repórteres acompanharam toda a operação desde a madrugada. O dia ainda não havia amanhecido e um longo comboio deixa o quartel. Ruas são bloqueadas para a passagem de mais de 50 veículos. Não demora e eles desembarcam no campus da USP. A tropa de choque acabou de chegar, são 5 e 15, eles já estão se posicionando aqui, olha. Os meninos, os estudantes estão atrás desse prédio aqui. Os policiais se espalham, ocupam cada rota de fuga. Já houve um cerco em todo o prédio simultaneamente com toda a equipe de choque. São mais de 400 homens dando cumprimento à determinação judicial. Tem alguém ali forçando a porta, a polícia está tentando entrar. A situação é tensa ali, eles vão derrubar a porta ali. Você está vendo aí, a polícia está entrando por vários pontos do prédio da reitoria. Os próprios policiais registram a ação. Com a energia elétrica cortada, quase não se vê nada. Só se ouve a ordem dos PMs. Ele está no chão, no chão, com a mão na cabeça. Os estudantes não oferecem resistência e são agrupados numa área externa. A polícia diz que encontrou dentro do prédio essas sete garrafas de uma espécie de bomba incendiária, conhecida como coquetel molotov. Em poucos minutos, a PM assume o controle do local. Eles foram pegos de surpresa e foi tudo tranquilo, a desocupação foi bem pacífica. Ao redor da reitoria, protestos de quem chega depois. Os estudantes estão inconformados com a operação da polícia, estão aqui protestando. Não, 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 não. A polícia está no campus para cumprir uma ordem de reintegração de posse do prédio da reitoria, invadido por estudantes há uma semana. A manifestação começou quando a PM prendeu três alunos com maconha no fim do mês passado. Os manifestantes exigiram a saída da polícia militar do campus e a retirada dos processos contra alunos. Naquela hora da noite, a polícia militar vem reprimir estudantes aqui. Naquela hora da noite, a gente levanta de nossas camas, certo? Para vir aqui e ver essa arbitrariedade, mais uma vez. Alguns estudantes tentam furar o bloqueio da tropa de choque. Um carro da PM é quebrado e dez manifestantes são presos do lado de fora. Um a um, os alunos detidos dentro da reitoria são levados para o ônibus. Este tenta esconder o rosto, mas é impedido pelo policial. Na saída, um último protesto. Bom, finalmente nós vamos entrar aqui no local por onde os estudantes na terça-feira invadiram o prédio da reitoria. Repare aqui, olha, tem bastante coisa amontoada, cadeiras, lixo, entulho, né? Tem alguns móveis aqui, olha, que foram arrancados aqui. A polícia já dominou totalmente o espaço. Num dos corredores, encontramos uma estudante que tinha acabado de ser detida. Minha mão, me solta! Não, não, não! No chão, documentos, objetos pessoais e uma impressora revirada. No sofá, fogos de artifício. Esse aqui é o prédio da Secretaria-Geral. O que a gente percebe aqui é que está tudo intacto, nada foi mexido aqui pelos alunos. Vamos entrar mais aqui, olha, vem cá. Olha aqui, olha, aqui está uma série de documentos e processos da USP. Eles estão aqui, em princípio, ninguém mexeu. Depois de três horas de operação, 72 estudantes detidos são levados para a delegacia. Mas a tropa de choque permaneceu no campus para proteger o prédio da reitoria. Da universidade à delegacia, o percurso foi curto. Em poucos minutos, os ônibus da polícia militar transportaram os 72 estudantes. Eles chegaram protestando. E mostraram ferimentos. Os alunos vão responder por desobediência à ordem judicial e dano ao patrimônio público. O delegado estabeleceu fiança de um salário mínimo, 545 reais. Os estudantes ficaram confinados nesses ônibus da polícia militar aqui nos fundos do distrito policial. Eles saem daqui em pequenos grupos para serem identificados e prestarem depoimento. Horas depois, a polícia permitiu que parentes levassem água e comida aos estudantes. E ofereceu a eles espaço na delegacia. Mas o grupo não aceitou. Aqui a gente conversa com vocês, aqui a gente pode fumar nosso cigarro. E chegou agora a informação de que um grupo de manifestantes vem vindo em direção à delegacia. Esses policiais militares da Força Tática acabam de se posicionar aqui na frente. Eles trouxeram flores e exigiram a libertação dos colegas. Tropa de choque também foi acionada e ficou de prontidão. No final da tarde, um estudante disparou a sirene de um dos ônibus. Uma nota dos presos criticando a PM foi lida para a imprensa. Resistimos e nos obrigaram a entrar em salas escuras. Agrediram estudantes. Levaram uma das estudantes para a sala ao lado, que gritou durante 30 minutos. Isso daí vai ser apurado. Faz parte do procedimento normal da polícia militar de apurar tudo o que é necessário em uma reintegração de postos como essa. Alguns estudantes precisam ter aula de democracia. Não é possível depredar móveis, pichação, depredar um prédio público feito com sacrifício da população de São Paulo, desta que é a melhor universidade da América Latina. Os advogados dos estudantes entraram com o pedido de habeas corpus, para que eles sejam liberados. Você não pode imputar um crime a um coletivo de pessoas. Um crime só pode ser imputado individualmente. Por precaução, os sindicatos que apoiam o movimento prometeram pagar a fiança de quase 40 mil reais para que os estudantes não durmam na delegacia. Os presos ainda vão passar por exames de corpo de delito, mas só depois que todos forem ouvidos. Na USP, a tropa de choque que protegia a reitoria deixou o campus às duas e meia da tarde. Alunos protestaram em frente à faculdade de filosofia, letras e ciências humanas. Mas em toda a universidade, houve aulas normalmente.